Nesse vídeo, você vai descobrir como a função de mensagem rápida do SegSmart Web Plus pode transformar a sua produtividade e eficiência nas comunicações diárias, te levando para o próximo nível. Vamos explorar o passo a passo de como criar mensagens rápidas de texto, áudio, imagem, vídeo, além de entender como essa ferramenta pode automatizar a sua interação e melhorar o seu atendimento com o seu cliente te fazendo vender cada vez mais. A SegSmart é um software completo que transforma o seu WhatsApp em um CRM. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, eu gravei um vídeo recentemente, eu vou deixar na descrição desse episódio para você entender exatamente qual é o potencial, como você cria uma conta gratuita e tudo mais que você pode explorar para ter mais eficiência e produtividade quando a gente fala sobre usar o WhatsApp no processo de vendas. Se você ainda não tem uma conta no SegSmart, eu vou deixar um link fixado na descrição desse episódio. Vai lá e cria sua conta gratuitamente. E fica até o final, porque hoje eu vou te dar um presente. Mas, Tiago, o que são mensagens rápidas? As mensagens rápidas são pré-definidas para que você possa usar para responder rapidamente os seus contatos. Você pode criar mensagens rápidas de texto, de áudio, de imagem e até de vídeo. Eu vou te mostrar na tela do meu computador um passo a passo bem simples para você conseguir colocar velocidade nesse processo e responder rapidamente todos os seus clientes. O que acontece? A função mensagem rápida te permite configurar mensagens que você usa com muita frequência com o objetivo de fazer você economizar tempo. Aqui do ladinho, na lateral, você tem a função de programar suas mensagens rápidas. Você pode criar uma mensagem de texto, uma mensagem de áudio, uma mensagem com uma imagem, uma mensagem em vídeo, uma mensagem com um documento ou uma mensagem que você cria especificamente para um usuário. Vou criar uma mensagem em texto, do tipo, viu a minha proposta? Salvei. Vou criar uma mensagem em áudio. Pergunta sobre venda. Clico em gravar. Me fala uma coisa. Chegou a dar uma olhada na minha proposta? Se sim, o cara consegue me responder ou então combinar um horário para a gente bater um papo? Se você tem uma apresentação institucional ou talvez um evento que você vai realizar, você pode vir aqui, fazer o upload do teu computador, pegar uma imagem. Então eu vou pegar aqui uma imagem. Queria te fazer uma pergunta. Me conta uma coisa. O que está faltando para fecharmos o negócio? Salvei. Quero trazer um documento. Vou pegar um PDF que eu utilizo com frequência e vou trazer para cá. Salvei. Agora eu tenho alguns exemplos de mensagem rápida que eu posso utilizar. O que eu faço? Vou agora atrás de uma oportunidade que eu estou fazendo follow-up. Quando eu chego aqui na comunicação, ali tem todas as pessoas que eu estou falando. Então eu vou, por exemplo, no Arthur. Clico aqui e vou mandar uma mensagem rápida que é como eu posso te ajudar. Já foi automaticamente para o Arthur. Fala, tudo bom? Se for urgente, me liga. Essa mensagem já foi mandada para ele automaticamente. Ah, quero mandar agora a mensagem que tem um áudio. Mandei a mensagem que tem um áudio. Vamos falar a verdade. Isso aqui é ótimo para você ter respostas personalizadas sem precisar ficar digitando tudo. Aumenta a produtividade, aumenta o teu follow-up. Por consequência, aumenta a tua capacidade de atendimento e de venda. Se você quiser enviar um vídeo também, é bem simples. É só você clicar em mensagem rápida. Você vai na opção vídeo. Você faz o upload de um vídeo que está no teu computador. Então eu vou subir aqui um vídeo. Escreve o título, né? Dá uma olhada nesse vídeo. Salvei. E da mesma maneira como eu estava fazendo com as demais, eu consigo vir aqui em mensagem rápida, escolher a mensagem vídeo e disparar. O que é isso? Produtividade, velocidade. Imagina que você tem um portfólio, a apresentação de um produto que você tem que mandar toda hora. Você não vai ter que ficar fazendo upload um por um. Você consegue atender mais pessoas, ser mais eficiente e mais profissional. Você percebe que com essa ferramenta você ganha muito mais velocidade e tempo no teu dia a dia. Tempo em venda significa mais receita, mais faturamento, mais velocidade para conquistar clientes novos. Agora imagina poder responder várias pessoas em segundos sem ter que digitar cada mensagem. Vamos resumir. Quando você usa tecnologia a seu favor, você consegue escalar vendas sem precisar aumentar o teu custo. Isso permite que você tenha mais padrão, mais profissionalismo e, por consequência, mais produtividade e receita. Essas mensagens rápidas da SEG Smart Web Plus são essenciais para quem quer ganhar produtividade e trazer mais receita. Eu prometi que você ia ter um presente especial. Eu separei um link para você testar por três dias gratuitamente a SEG Smart Web Plus. Já criar suas mensagens, já prospectar e colocar muito mais velocidade no teu comercial. Aproveita essa oportunidade. Nos vemos no próximo vídeo.